Vem aqui, meu baby DJ Nego Rasta, o garoto tão show de rio largo DJ Nego, porque aqui a piada é grande e a tacada é até o talo DJ Nego, que eu quero dizer, que eu quero dizer, que eu quero dizer Amém. Amém. DJ Mico Rasta, o incomparável na sequência. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL